Já reparou na diferença que tem de tamanho entre um fila ou um dogue alemão e um chihuahua ou um pincher? A gente tem uma diferença enorme entre o tamanho de filhotes e de adultos e muitos mamíferos. Eu tenho um pequenininho inclusive pra conferir isso. Tem pessoas com menos de um metro e meio depois de adultas e outras com mais de dois metros e vinte. Só que entre os cachorros a gente tem desde raças com menos de dois quilos até raças com mais de cinquenta quilos. Com uma diferença de até quarenta vezes no tamanho, os cães tem a maior variação de tamanhos de qualquer mamífero. E o mais surpreendente é que essas diferenças só apareceram nos últimos duzentos anos. Por causa da nossa seleção, pelos cruzamentos que criadores fizeram até chegar em raças minúsculas ou enormes. Pela maior parte dos trinta mil anos que os cães podem ter passado conosco, desde quando começamos a domesticar os lobos, o tamanho deles não tinha variado muito. Mas na nossa mão, com as nossas escolhas estéticas e com cruzamentos mais restritos, chegamos a tamanhos e variedades de anatomia de cães tão diferentes quanto o dogue alemão e o bacê ou salsichinha. E agora com as ferramentas genéticas nós começamos a decifrar como essa mudança aconteceu. Um dos fatores que mais contribui para tanta diferença de tamanho entre eles é um fator de crescimento que incentiva as nossas células a colocarem açúcar para dentro delas e se multiplicarem, o que é uma ação parecida com a da insulina. Tanto que em nós humanos, ele é produzido cada vez mais ao longo da infância e tem um pico de produção na adolescência, que acontece inclusive antes nas meninas. E depois a produção vai caindo conforme a gente para de crescer e envelhece. Só que comparar os cachorros para entender o que aconteceu com eles é bem complicado. Como a gente já falou lá no vídeo sobre o vira-lata caramelo, os vários cruzamentos que acontecem entre as raças, as origens diferentes de vários cães e a mistura que tem até com os lobos torna essa busca bem complicada. Por isso, uma das respostas mais claras sobre o tamanho deles só veio com um estudo que comparou mais de 1.400 canídeos, incluindo não só mais de 200 raças de cães modernos, mas também DNA de cães ancestrais, dos lobos e de coiotes. E o que descobriram é muito curioso. Essa pesquisa identificou duas variantes de um controlador da produção do fator de crescimento, o que na genética a gente chama de dois alelos, que parecem influenciar bastante o crescimento. Um desses alelos parece fazer os animais crescerem menos, enquanto o outro faz eles crescerem mais. Os cães que têm duas variantes do alelo pequeno pesavam, na maioria, menos de 15 quilos, enquanto os cães com duas variantes do alelo grande pesavam, na maioria, mais de 25 quilos. E aqueles que tinham uma cópia de cada tinham um peso intermediário. E aqui a parte curiosa. O lobo e a maioria das raças de cães só tem o alelo que dá o tamanho maior, o que era de se esperar, dado o tamanho deles. Só que a relação curiosa veio da comparação com outras espécies, e com lobos e com cães ancestrais, que viveram há milhares de anos e ainda tinham o DNA preservado. Um fóssil de lobo de mais de 50 mil anos tinha um alelo de cada, um alelo de tamanho menor e outro de tamanho maior, enquanto outras espécies de canídeos têm só o alelo menor. Só os lobos modernos que têm os dois alelos de tamanho grande. Ou seja, o que parece ter acontecido não é que a nossa seleção fez os lobos virarem cães maiores, mas sim que ao longo da evolução dos lobos, pelos últimos 50 mil anos, eles ficaram maiores, talvez porque isso desse alguma vantagem para esses animais que vivem em bando, e aí conforme nós domesticamos os lobos e transformamos os lobos em cães, em algumas raças nós mantivemos a combinação que faz os bichos grandes, enquanto em outras raças a gente resgatou a mutação que deixava os bichos menores, e com isso criamos raças pequenas. O que nós fizemos com os cães é como se a gente só deixasse, por exemplo, pessoas altas terem filhos com pessoas altas, e pessoas baixas terem filhos com pessoas baixas, até criar variedades de humanos gigantes ou outros muito pequenos, partindo de uma mesma composição genética inicial, só que segregando as capacidades de crescimento a cada geração, e em cada direção. Essa pressão para o crescimento das raças grandes dos cachorros foi tão forte que a gente ainda pode ver o efeito deles ficarem tão grandes, tão rápido. Como a gente já comentou no vídeo sobre por que nós não vivemos mais de 200 anos, na maioria das espécies os animais ficam maiores, porque eles crescem por mais tempo. Até nos dinossauros esse parecia seu caso. Os maiores dinossauros têm mais marcadores de crescimento nos seus ossos, o que indica que eles viveram por muitos anos. Já nos nossos companheiros cachorros, as raças maiores e as menores raças de cachorros crescem em mais ou menos um ano e meio. Com a diferença que os cachorros maiores fazem as divisões celulares mais rápido e crescem mais, fazendo mais divisões. Por isso, eles acabam tendo mais propensão ao câncer. E esse gene deles que dá essa diferença de tamanho dos 15 e 25 quilos só conta uma parte da história. Ele regula por volta de 15% da diferença de tamanho entre os cachorros. Ainda tem outros gênios para a gente descobrir, e ainda tem outras características de tamanho que a gente já sabe explicar. Uma delas bem marcante são as perninhas curtas dos corges, dos bacês, dos bulldogs e dos piquineses, que é a chondrodisplasia, que acontece quando a cartilagem que forma os ossos das patas dos cachorros acaba endurecendo cedo demais, e aí o crescimento da patinha para muito antes, deixando ela mais curta. Quando os cientistas foram atrás do que podia dar essa característica, qual não foi a surpresa em descobrir que é uma mutação que age de maneira parecida com a mutação que causa a acondroplasia em humanos, que também é conhecida como nanismo. Na acondroplasia humana, o que acontece é que por causa de uma mutação em um controlador de crescimento, ele acaba ficando hiperativo e perturba toda a sinalização de crescimento do corpo, principalmente na cartilagem que acontece nas pontas dos ossos, o que acaba também impedindo essa cartilagem de formar os ossos dos membros, principalmente braços e pernas. Essa mutação pode ser dada de um dos pais, se algum deles tiver acondroplasia, só que na maioria dos casos é uma mutação nova que aconteceu durante a formação dos espermatozoides, o que é muito mais comum no caso dos pais mais velhos. Já nos cachorros, o que parece acontecer é uma cópia extra de um outro fator de crescimento desse mesmo grupo que também acaba perturbando a via de crescimento que faria braços e pernas, ou no caso dos doguinhos, as patas e as patas. Talvez pelo mesmo caminho que o nanismo acontece em humanos. Com a diferença que, enquanto em humanos, a maior parte dos casos de nanismo acontecem por conta dessas mutações novas que vão ter um efeito dominante, ou seja, só precisa acontecer uma mutação e o nanismo acontece? No caso dos cachorros, ela é recessiva, ela tem que ser herdada tanto da mãe quanto do pai para dar as perninhas que a gente conhece. E tudo indica que nos cães, essa mutação aconteceu uma vez só em algum ancestral das raças modernas. Por mais que sejam várias raças de cães que têm chondrodisplasia, com origens diferentes e que acontecem em várias regiões do mundo, todas elas compartilham a mesma mutação, o que é um sinal de que essa mutação já estava presente antes dessas raças serem desenvolvidas. E os criadores acabaram simplesmente cruzando animais que já tinham essa mutação até concentrarem as duas cópias que deram origem às raças de patinha curta que eles estavam desenvolvendo. E com isso a gente acabou ficando com cães que não só são pequenos graças à seleção de outros genes, como ainda tem as patinhas curtas por conta dessa combinação desses alelos. Na criação das raças de cães modernas, nos últimos séculos, esse parece ser um padrão recorrente. Com o cruzamento entre animais próximos, os criadores acabam buscando refinar uma característica ou outra e com isso acabavam separando e reforçando uma característica genética como o tamanho grande dos lobos ou o tamanho pequeno dos seus ancestrais. Para quem fazia esses cruzamentos, as patas mais curtas podiam até ter uma função específica para uma finalidade específica, como os dashhounds, que foram desenvolvidos para caça de animais como as lebres, com um bom olfato e com um gosto por cavar e um tamanho ótimo para poder entrar nas tocas. E esse foi até o caso de muitas raças, dos cães de caça, dos cães pastores, dos cães de guarda ou até dos cães puxadores de trenós. São raças que foram cruzadas e desenvolvidas com uma finalidade em mente, com seleção até do comportamento deles, que é uma coisa que a gente ainda vai explicar em um outro vídeo. E se você acha uma coisa meio Flintstones, de criar um bicho para poder fazer uma função específica, vale conhecer a raça Turnspeech, que dá para traduzir mais ou menos como raça do espeto giratório, o que pode parecer um nome estranho, só que é um nome bem literal. Essa foi uma raça criada com patas curtas para os cachorrinhos ficarem dentro de uma roda de hamster gigante ligada por correias em espetos que ficavam girando no forno para manter a carne assando por igual por várias horas. Uma raça que felizmente foi extinta conforme apareceram outros mecanismos para girar um espeto no fogo, que não um cachorrinho dentro de uma roda. Mas esse foi o destino de muitas raças de cães. A gente acabou desenvolvendo novos métodos e novas tecnologias que passaram a desempenhar as funções para as quais as raças tinham sido criadas, ou a gente simplesmente abandonou ou diminuiu a frequência de uma atividade ou de um hábito que já foi muito mais comum, como era a caça. E aí com isso, aquela raça que foi criada para aquela função ou acabou se perdendo, ou foi adotada como um cão de companhia por vários outros motivos, porque é muito mais legal ter um cachorro com a gente. Só não sei dizer para vocês qual é a função ou a simpatia que é despertada pela fúria treme-treme de um pincher miniatura que continua sendo propagado. E como deu para ver com os cachorrinhos, o nosso DNA guarda muita informação importante e interessante sobre a história e o passado de uma espécie. O que também vale para eu e para você. O nosso DNA pode revelar muita coisa sobre os nossos antepassados e de onde a gente veio. E para você descobrir o que o seu DNA pode dizer sobre você, a minha dica é fazer os testes genéticos do MeuDNA. O MeuDNA é uma empresa brasileira que criou testes acessíveis para todo mundo ter acesso às suas informações genéticas. O MeuDNA Origins, por exemplo, é para quem quer conhecer melhor sobre si mesmo e sobre a história genética da sua família, que pode ser contada a partir do nosso DNA. O teste vai revelar a sua ancestralidade de até oito gerações atrás, baseada em 88 populações espalhadas pelo mundo, e conecta você com a história dos povos que compõem o seu DNA através de conteúdos exclusivos. Agora, se você quer saber mais sobre a sua saúde, o MeuDNA Saúde é o teste genético que cobre a maior parte do seu genoma no Brasil para identificar suas predisposições genéticas a cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário e próstata, e condições como diabetes monogênica e alto nível de colesterol. Lembrando que o resultado não é uma sentença ou uma profecia. Ele serve mais para você traçar o melhor plano para a sua saúde junto de uma médica ou de um médico, por exemplo. E se você ficar interessado em desvendar todo o seu DNA, eu recomendo o MeuDNA Premium, que com uma amostra só e o melhor custo-benefício vai te dar os resultados de ancestralidade e de saúde. E agora vem a melhor parte, a gente está na semana do consumidor, o que significa que todos os testes do MeuDNA estão com até 50% de desconto. O MeuDNA Saúde, por exemplo, está com mais de 15% off. Já o MeuDNA Premium, que é sempre a minha indicação, está R$ 400,00 mais barato, é o melhor valor do ano até agora e para garantir o desconto é só usar o cupom ATILA quando você for finalizar a compra. Link para você que quiser saber mais na descrição. Agora, se você quiser saber mais sobre o DNA de tudo que tem para saber, com os cachorros, com os gatos, com a gente, o papagaio, o periquito, o hamster, o que mais for, aproveita, se inscreve aqui no canal, assina para receber os próximos vídeos que tem muita coisa legal para a gente descobrir. E aí